Seguro Sem Mistério Apresentação William Antony É muito bom se sentir protegido quando acontece o imprevisto, não é mesmo? É assim que a gente começa o programa de hoje Eu quero agradecer ao CNSEG pelo presente que enviou aqui ao JRS E ao programa Seguro Sem Mistério que recebe a partir de agora Fábio Leme, ele que é diretor de Personal Lines, Comunicação e Marketing da Zurich no Brasil Fábio, bem-vindo aqui ao Seguro Sem Mistério, tudo bom com você? Olá William, pessoal do JRS, que legal estar aqui de volta com vocês Agora contando um pouquinho aqui do que a gente está fazendo na Zurich Tem bastante novidade, tem um monte de coisa que a gente está planejando E espero que a gente consiga conversar sobre isso hoje aqui com você Que bacana, olha só, hoje nós vamos aprender muito com a presença desse especialista aqui no programa Que começa em 10 segundos Muito bem, eu recebo hoje Fábio Leme, diretor executivo de Personal Lines, Marketing e Comunicação da Zurich no Brasil Fábio, fala um pouquinho para a gente das ações recentes da Zurich, eu sei que tem várias em curso Mas para o público que está chegando aqui no Seguro Sem Mistério, conta um pouquinho do que tem acontecido aí na companhia Nós aqui na Zurich priorizamos a oferta de soluções completas aos nossos clientes Nesse sentido, surgiu a ideia de que através da franquia do seguro de automóvel A gente também beneficiasse aqueles clientes que possuem o seguro de residência, o seguro de vida também Então, na realidade, se um cliente tiver um sinistro e ele for a uma oficina referenciada da nossa rede Tiver um seguro de residência e também tiver um seguro de vida vigente Esse cliente vai ter R$ 1.200 de desconto na franquia Isso daí depende do valor da franquia, pode chegar aí a 50% do valor da franquia, até mais Então, a gente quis criar um benefício que fosse financeiramente bastante relevante Como parte da mensagem que a gente precisa, que a gente gostaria de passar Para os consumidores de que a gente quer ser uma seguradora completa Nós queremos prover todo tipo de proteção, assistência Não só do veículo, como também da residência e da vida das pessoas Ou seja, a gente quer ser uma solução completa em seguros para todos os nossos clientes Que legal! E o pessoal também já está se inscrevendo aqui no canal Mandando perguntas, interagindo, né? Participando do Seguro Sem Mistério especial de hoje Por que é especial? Porque agora o Fábio vai explicar um pouquinho para a gente Nas promoções também, quem pode participar, qual é o funcionamento E também as vantagens das campanhas que a Zulic tem promovido, né Fábio? Como é um desconto que a gente fez questão de dar, né? De forma bastante relevante Nós, a princípio, estamos considerando essa campanha vigente até 31 de dezembro E aí nós vamos avaliar os resultados e vamos verificar se a gente consegue Avançar com essa campanha Por enquanto, os feedbacks estão sendo bastante interessantes Das pessoas que já estão usufruindo desse benefício E também é uma forma de a gente incentivar os corretores A ofertarem mais produtos aos seus segurados, né? Então, a gente quer ser essa seguradora completa Não só para os nossos consumidores, como para os nossos corretores de seguros Uma vez que um segurado que tenha mais de um produto Com a mesma seguradora, ele tende a ficar mais tempo na carteira daquele corretor Então, é por isso que a gente aproveita do nosso DNA A nossa essência de ser uma seguradora multicanal, multiproduto Para tentar potencializar isso também no canal de corretores Então, a gente está muito contente com os primeiros resultados Com os primeiros feedbacks Não foram ainda muitos casos de atendimento Mas a gente referencia isso, né? A gente faz essa referência aos consumidores Que eventualmente têm um sinistro Que se ele tiver aqueles outros seguros Que eles vão ter esse benefício Então, os primeiros feedbacks têm sido sensacionais para a gente E a gente está bastante animado com essa campanha Fábio, a gente sabe que o segurado está cada vez mais bem informado Os corretores também têm essa visão completa Querem agregar valor nos serviços que fazem Então, nesse sentido, fala um pouquinho dos benefícios Dos seguros flexíveis que a Zurich tem trabalhado Nós temos, por filosofia, ofertar seguros que sejam customizáveis Que sejam personalizados de acordo com a necessidade de cada consumidor Então, no seguro de automóvel, justamente a gente tem Todos os tipos de cobertura mais comuns do mercado E também temos os pequenos reparos, né? De riscos, arranhões Nós somos a seguradora que tem facilidade Maior facilidade de pagamento Pelo menos a gente acredita que seja Sendo que a gente parcela em até 12 vezes o seguro de automóvel Sem juros no cartão de crédito Isso faz parte de um investimento que nós temos No sentido de facilitar a vida do corretor De incentivar os corretores a trazerem mais segurados aqui Para o portfólio da Zurich no segmento de automóvel E com isso a gente está crescendo mais de 80% em volumes de prêmios Enquanto o mercado cresce cerca de 23% Então, é o que eu tenho acostumado a dizer A gente precisa que os corretores deem essa chance E os corretores não irão se arrepender de trabalhar com a Zurich No segmento de seguros residenciais Que a gente também cresce mais de 25% esse ano Enquanto o mercado está crescendo 15% A gente também tem a cobertura A inclusão da cobertura de placas solares Dos carregadores de veículos elétricos Que na nossa linha de sustentabilidade De apoio Da causa de sustentabilidade que nós pretendemos Que nós temos aqui na Zurich Que nós estamos reforçando também nossos produtos A gente também vai fornecer Dentre as opções que a gente comercializa O descarte responsável A consultoria ambiental No seguro residencial E no seguro de vida Uma das coisas que traz também A possibilidade do corretor vender bastante fácil O seguro de vida de uma forma personalizada É o ZAF Que é a Zurich Análise Financeira Que é uma ferramenta que a gente disponibiliza Para os corretores Para que eles façam o planejamento de vida De acordo com a expectativa A idade Expectativa Número de filhos Idade dos filhos Enfim Tudo aquilo que a pessoa pensa para o futuro Com algumas perguntas Fica muito fácil para o corretor Fazer aquele planejamento financeiro Para o seu cliente Então nós estamos transformando aqui O ecossistema de produtos da Zurich Em algo fácil Para o corretor oferecer aos seus clientes E com isso nós vamos sim Incentivar cada vez mais As vendas cruzadas As ofertas de produtos complementares Com benefícios econômicos Ou outros tipos de serviços Aos segurados e aos corretores E nesse sentido, Fábio Para o corretor é bom ter uma parceria forte Com uma companhia seguradora Que vai prover todas as soluções Da sua carteira de segurados? A nossa filosofia E os nossos estudos aqui na Zurich Indicam que sim Nós queremos ter Em nossa estratégia de multiprodutos Um conjunto de conveniências Que em sua essência São conveniências cruzadas Para que o corretor ganhe produtividade Se acostume a trabalhar Com a nossa seguradora E dessa forma Ele consiga vender e ofertar De forma fácil E sem muita Sem muito detalhe adicional Sem muita perda de tempo Produtos Para aquele mesmo consumidor Então a gente tem Aqui Como intenção Facilitar cada vez mais A vida do corretor Para que ele oferte Mais de um produto da Zurich Também para os seus clientes E fazendo com isso Que aquele cliente Tenha um valor futuro Muito maior Aqui na sua carteira Ou seja Nossos estudos indicam Que o cliente Que tem mais de um produto Dificilmente vai embora Ele tem uma maior propensão A renovar o seguro E a permanecer Na mesma seguradora Por mais tempo Então é isso Que a gente está querendo Explorar Com os consumidores Fazendo com que Os próprios corretores Tenham uma carteira Cada vez mais saudável E nesse sentido, Fábio Para o corretor É bom ter uma parceria Forte com uma companhia Seguradora Que vai prover Todas as soluções Da sua carteira De segurados Em nossas iniciativas De comunicação Aqui na Zurich Nós estamos Buscando cada vez Mais simplificar E resumir Para os corretores De seguros Tudo aquilo Que eles precisam saber Para poder esclarecer Para os seus clientes Qual é O melhor produto da Zurich Que ele pode comercializar Então, nesse sentido Nós estamos Em nosso site Em nosso portal E também Com as nossas comunicações Em mídias sociais Buscando Fazer campanhas E ter Uma linguagem Que é cada vez mais Adequada Aos corretores De seguros Para que eles As transmitam Para os nossos segurados Então Todas essas informações Então Estão disponíveis Em nosso site Em nosso portal Do corretor E a gente espera Com isso Que os corretores Ao se acostumar Mais a vender A Zurich Naturalmente Vão ter Mais informações E com isso Esse cross-sell Que é O nosso desejo Que os corretores Consigam ampliar Conosco aqui Na Zurich Vai acontecer De forma cada vez Mais intensa E também cada vez Mais natural Muito bem Seguros sem mistério De hoje Recebeu Fábio Leme Ele aí Que é diretor Executivo De personal lines Marketing E comunicação Da Zurich Eu agradeço demais A participação Fábio E agora Deixo o espaço Aberto Para as suas Considerações Finais Oxe William Eu que devo Agradecer A oportunidade De estar junto Com você E com todo mundo Da JRS Falando para os corretores De seguros De seguros De seguros Do Brasil Do Brasil inteiro A gente A gente tem A gente tem um projeto Bastante ambicioso Queremos Queremos ser um player Relevante E seremos um player Relevante Em todos esses segmentos Aqui Então As iniciativas De cross-sell De vendas cruzadas É algo que a gente Acredita Porque Pela nossa experiência Elas aumentam A rentabilidade Do corretor Ao longo do tempo Porque aqueles clientes De fato Tem a maior propensão A renovar E A gente tem Trabalhado Bastante Para 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 ter Essa atuação Importante Nesses segmentos E os resultados Já estão começando A chegar Por conta Dos números Que a gente Observa No primeiro semestre Onde A gente é uma Das seguradoras Que mais cresce Nesses segmentos Então A gente está Muito feliz Eu Particularmente Estou muito feliz Aqui Me juntando A esse time De profissionais Da Zurich E Muito Muito feliz Pela possibilidade De estar de volta Com os corretores Do Brasil inteiro E a gente Certamente Vai se ver Por aí Já já Fábio Muito obrigado Pela participação No programa de hoje Eu também agradeço A quem assistiu Essa edição Do programa Seguros Sem Mistério Que fica por aqui Até breve Pessoal